Oi gente, eu tava morrendo de saudade de vocês e tava com saudade da obra do meu vizinho que não acabou gente Não acabou, eu acho que ele tá fazendo, sei lá, sei lá, acho que ele tá reformando a Notre Dame aqui em cima Alguma coisa assim, entendeu? Porque essa obra tá Mas vamos deixar essa obra de lado e vamos falar sobre a receita de hoje A receita de hoje é quase uma receita de família Assim, sabe família italiana? Família italiana e espanhola E tem uma coisa que sempre teve assim em cafés da tarde na minha casa Então faz, deixa pronta, assim, você pode usar como aperitivo Você pode usar como prato principal Você pode assim, comer com um pãozinho assim à tarde, sabe? Um pãozinho assim Você pode... Gane! E assim, sabe assim, servir pra uns amigos pra tomar um vinho antes? A gente vai fazer sardinha a escabete Tem preconceito com sardinha? Hum, conheço muita gente que tem preconceito com sardinha, inclusive meu marido Mas depois que ele começa aqui, ele nunca mais vai ter preconceito com sardinha E você vai ver como é simples de fazer Vamos começar? Música Olha que dificuldade, gente Gente, os ingredientes estão aqui, ó, aqui embaixo na nossa descrição Vou colocar o azeite Azeite, tá gente? Economiza no azeite não Aí eu vou colocar camadas de cebola Música Bota uma camada de cebola Ó, vou colocar aqui, ó, mais pertinho Pra facilitar vocês verem as camadas de verdade, tá? Pra facilitar meu cameraman, na realidade eu queria dizer isso pra vocês Aí eu vou fazer camadas de tomate Ó, meu tomate tá cortado em rodelas Música Aí eu vou contar uma coisa pra vocês, ó A minha mãe não põe pimentão Mas eu vou colocar Então se você não gostar de pimentão Não precisa botar o pimentão, gente Mas cebola e tomate precisam Camada de pimentão Música Vou jogar umas azeitoninhas Porque, né, uma azeitona faz uma diferença na vida Eu amo azeitona Outro dia eu vi escrito em um pote de azeitona Para apaixonados em azeitona Vou colocar um pouquinho do meu alho Que já tá moidinho Eu amassei o alho, tá? E aí eu vou colocar uma camada Da minha sardinha Eu vou dobrar a sardinha Pra ela não se desvazer tanto Isso foi um toque da mamãe Música E aí eu vou começar tudo de novo Cebola Música Tomate Música Pimentão Azeitona Alho E sardinha Tô esquecendo, né? Olha, chegou alguém Bom dia Pode mandar subir Obrigada Ai, gente, visita Vieram comer sardinha É essa a vida, né? Começa a fazer comida As pessoas começam a ver Saber, entendeu? Chega todo mundo em casa E aí eu vou colocar Um pouco de vinagre Sal E cheiro verde Salsinha e cebolinha Vou fechar a minha panela De pressão Depois que pegar a pressão 15 minutos E tá pronta Música Ó, nossa sardinha Tá pronta E aí você vai pegar Uma escumadeira Com muito cuidado Pra ela não quebrar E vai vindo Vou até pegar uma colher Aqui pra ajudar Eu sou uma pessoa Dostrada, né? Vocês já viram Nesse programa Que a pessoa, ó Com muito cuidado E vai colocando ela Num refratário Ela fica, gente Meio assim mesmo, tá? É uma coisa linda De se ver Mas é deliciosa Viram, gente? Se você não coloca Ela dobradinha Ela pode desmontar E aí a gente Vem aqui E joga Nosso caldinho Pra ela ficar Neste caldo Aqui, ó Apurando E sendo feliz O segredo É você Deixar ela esfriar Colocá-la na geladeira Você pode tampar Colocá-la na geladeira Serve fria Você pode servir quente também Como um prato principal Então vou mostrar agora A melhor parte desse vídeo Pra servir a nossa sardinha Você pode comer ela com arroz Você pode fazer uma salada Eu vou fazer o quê? Eu vou comer com um pãozinho Nada mais maravilhoso Do que um pãozinho Assim, ó Tá linhinho aqui, ó Ele tá mais crocante Que eu botei no forno, tá, gente? Pra ele ficar o quê? Quentinho Porque o quê? Eu não sou boba Vou servir minha sardinha aqui, ó Hummm Vou dar mais uma grotoninha aqui Assim, ó Caraca aí Isso aqui com vinhozinho Ficou bom esse negócio, viu? Então se você quer ver essa Muitas outras receitas Faz o seguinte Se inscreve no canal Vai aqui embaixo Dá seu joinha Curte Aciona o sininho Pra você ir lá Pra chegar no seu e-mail É, a Milena colocou receita nova Tem receita pra tudo quanto é gosto Tem receita pra tudo quanto é tipo E o quê? Tudo muito fácil Muito prático E muito delicioso Pra você impressionar De uma forma muito eficaz Tô esperando vocês aqui no próximo Até mais